Oi gente, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo mostrando mais um pouquinho do Magic Kingdom. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, acesse esses links aqui para acompanhar o passeio desde o começo. Hoje eu vou mostrar para vocês um dos desfiles muito lindos que acontecem todas as noites. É uma espécie de desfile de carros alegóricos todos iluminados, com milhares de lâmpadas coloridas e eles passam pela rua principal, onde dá acesso à entrada do parque. Esses carros alegóricos, eles giram, deslizam, mostrando vários dançarinos e personagens da Disney. Não tem como não se encantar. Rodou! Uma teta! Uma teta! Uma teta! Uma teta! Uma teta! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.